Está cada dia mais cheio de novas tecnologias, desde as celulares a computadores de últimas gerações. Essas novas tecnologias, de certa forma, interferem em nossa formação e no nosso convívio diário. Assim, essas novas tecnologias e técnicas de ensino nos fornecem recursos mais eficazes para atender e motivar os nossos alunos em seu processo de ensino-aprendizagem. Estes novos recursos tecnológicos são de grande relevância como recursos didáticos, pois os mesmos motivam os alunos a participarem e interagir mais das aulas. Eu, enquanto educadora, sou cada dia que passa uma aprendiz dessas novas tecnologias, procurando sempre interagir, buscar e aprender com essa nossa nova realidade, nesse processo de construção de conhecimento para melhor viabilizar a comunicação entre os educados.